o salve pessoal beleza a mão 3d fio na trazendo mais um vídeo para vocês galera nesse vídeo aqui vou estar trazendo um trade de seleção da semana se você não sabe o que é esses jogadores aqui quando vem na seleção da semana eles ficam fora de pé durante uma semana isso faz com que eles valorize quando tem dme pedindo esses jogadores beleza e vou tá passando aqui quais são os melhores desse aqui para poder tá investindo beleza agora vamos lá para a tela do futebol que eu vou mostrar cada um em qual preço você tem que tá pegando beleza e depois eu vou lá para o meu console e mostrar qual valores que você tem que estar vendendo na média beleza para você não segurar muito tempo e acabar perdendo o dia de vender eles beleza vem comigo é mas antes galera deixa o like aqui se inscreve no canal ative o sininho se você gosta do meu conteúdo gosto do meu trabalho deixa o like se inscreve aí tá bom e ativa o sininho que é muito importante quando tem vídeo novo já vou pegar o segundo vídeo aqui do dia para poder ajudar vocês então dá essa moral beleza já esquecendo isso agora vem a tela do meu notebook já estamos aqui na tela do meu notebook galera e é o seguinte vocês vão pegar aí ó melhores jogadores para essa trade for fanata também tem é o branque o luís alberto tá é é o tio ameni tá bom também tem aqui o culto eu não vou falar acertar falar o nome dele perdão galera mas esse jogador aqui vou falar qual preço que vocês tem que pegar ele está é também tem aqui o que ele tá bom em dia e também tem aqui o talisca que pode vir também e para quem tem mais coisas o vídeo de álbum tá aqui no meu console eu vou falar qual a média qual o valor você já estamos na tela do console e é o seguinte galera primeiro jogador que vocês vão pegar aí é o fofo na tá vou falar e vocês vão tá pegando ele galera vou tá falando lance aqui de quando você tem que tá pegando e qual a média de preço que vocês tem que tá vendendo tá o fofo na galera vocês vão conseguir pegar por mil com isso mais ou abaixo tranquilamente tá como vocês podem ver aqui tá mas qual a média de preço lembrando que ela era que a média de preço não é necessariamente o preço que ele vai bater tá é o preço que ele geralmente fica em torno ali exemplo se você pegou por mil e ele tiver por exemplo ele valorizar por mil 700 1800 assim sucessivamente eu vou falar a média de preço que vocês tem que tá vendendo para vocês ter uma noção beleza principalmente para quem tá iniciando e não sabe beleza galera vocês pegou por mil vocês vão vender ele geralmente por 1500 a 2 e 500 tá lembrando que não necessariamente ele vai bater 2.500 ele pode bater 2.400 2.000 é pode bater 1.000 e 1.500 1.600 o preço varia galera mas eu tô dando uma média para vocês terem noção tá você sempre tem que vender acima do que o preço que você pagou se você paga o mil você tem que você tem que vender por 1400 1500 e assim vai beleza galera explicando aqui bem explicado para poder ajudar vocês já falei a média de preço dele que é entre 1500 a 2 e 500 GG beleza próximo jogador aqui galera que vocês tem que estar pegando aí para poder estar fazendo um look um pouquinho interessante é o branco tá E aí o branco peraí 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 vocês vão tá pegando ele galera por mil moedas tá ou abaixo disso lembrando quanto mais barato você pagar melhor tá você tá vendo aqui vários saindo do lance tá mas qual a média de preço dele entre 1500 a 2 e 400 é a média de preço o preço dele tá vou tentar falar mais um pouquinho mais rápido aqui para não ficar um vídeo muito longo tá bom eu já expliquei como é que funciona a média de preço para não ficar cansativo para vocês próximo jogador aqui galera é o luiz alberto o jogador da laso e pode vir na seleção da semana também os alberto os alberto galera vocês vão tá pegando ele é por 3000 é no lance tá até 3200 no máximo no lance vocês conseguem pagar nele tá 3200 é uma média boa para se pagar nele tá mas qual a média de preço que eu tenho que vender ele para ter um louco interessante entre quatro e meio a quatro quinhentos até seis e quinhentos mas não é necessariamente que ele vai bater 6.000 se por exemplo você pegou ele por abaixo de 3.000 ele tiver batendo quase meio já dá para vender quatro e quatro quinhentos no caso entendeu próximo jogador aqui galera é o tio homem o tio homem o jogador conhecido pela galera aí volantaço vocês vão tá pegando vendo ele aqui galera no lance por mil cois ou abaixo tá lembrando quanto mais barato você pagar maior seu lucro tá tá mas qual a média de preço que eu tenho que vender ele vocês vão vender ele entre 1400 a 2 e 500 tá é a média de preço que vocês vão tá vendendo ele aí tá lembrando que essas caras só vão começar a valorizar depois de quinta-feira galera hoje é dia 9 ela só vai valorizar depois do dia 14 dia 15 deixa eu dar uma olhada no calendário aqui rapidinho para dar a data certa para vocês e ela vai começar a valorizar depois do dia 12 tá galera só para vocês terem uma noção próximo jogador aqui é o colgarela cor eu não sei falar o nome dele vou colocar aqui vocês vão saber quem é o nome complicado galera vocês vão tá pegando esse jogador aqui por mil cois ou abaixo tá tranquilamente vocês vão estar pagando ele lembrando eu vou conseguir pegar ele tá bom mas qual a média de preço dele entre 1400 a 2 500 a média de preço desse jogador beleza o próximo jogador aqui galera é o mu que ele é o que ele cadê 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 que eu muito opa o que ele vocês vão tá pegando ele aí na sua plataforma galera por mil cois ou abaixo em qualquer plataforma tá é o preço que vocês vão tá pagando nele lembrando quanto mais barato você pegar maior seu lucro tá mas qual a média de preço dele entre 1400 a 2 500 tranquilamente se tiver um conteúdo muito muito bom ele bate 3 mil tá mas não é sempre mas se por exemplo você pegou um pouco por mil e já tiver aqui duas mil moedas você já vai tá lucrando quase mil moedas por carta então é GG demais é para dobrar as coisas beleza próximo jogador aqui galera bom dia e cadê o que é bom dia vocês vão tá pegando ele aí galera na sua plataforma por 950 moedas ou abaixo disso tranquilamente vocês vão tá pegando tá tá mas qual é a média de preço desse jogador entre 1400 a 2 e 400 tranquilamente vocês vão conseguir vender ele beleza o próximo jogador aqui galera que é o talisca opa saí aqui da página aqui deixa eu atacar o próximo jogador aqui galera talisca galera é você não tá pegando ele ou no máximo mil coins ou abaixo disso vocês vão conseguir pagar bem mais barato que isso isso provavelmente vai aumentar seu lucro ó vários aqui saindo a 700 moedas 750 a 800 então quanto mais barato pegar maior vai ser seu lucro tá mas qual a média de preço dele entre 1400 a 2 e 500 tá é a média de preço que ele bate geralmente é nosso último jogador aqui galera já para quem tem mais com isso é o joelho de alma botar pelo segundo nome que é mais rápido o que eu também cadê o diabo aqui e o joelho de aula galera vocês vão tá pegando aí é por no máximo aí de 12 mil coins ou mais barato que isso que você conseguir tá mas não passe de 12 mil moedas beleza é tá mas qual a média de preço dele geralmente ele bate entre 13 a 18 mil tranquilamente beleza galera essa é a média de preço do joelho de aula para quem tem mais coisas e quiser pegar ele beleza deixa eu ver se eu esqueci mais de alguma coisa a muita gente aí tá me perguntando a mão cadê suas coisas minhas coisas estão todas investida galera vocês podem ver que eu tô com mais de 800 cartas aqui mais 97 vendendo já listado aqui meu lucro aqui é desse mês ó que mensal como vocês podem ver não acabou o mês hoje é apenas dia 9 já tô com lucro de mais de 4 milhões na quem minha conta principal eu fiz três milhões e trezentos ainda tem carta para vender aqui na minha outra conta que a conta do zero a um milhão que eu faço a série lá para o canal passar aqui do canal do YouTube fiz um cacajão um mês em um mês e menos de um mês na que hoje dia 9 ainda mas tá apenas começando e é isso galera é muita gente me perguntou aí cadê suas minhas coisas estão todas investidas minhas coisas não para é isso galera se você quiser aprender como fazer com isso também o link do meu grupo vai tá aí na descrição que são apenas 15 reais mensais nem de 30 centavos por dia você entra para o meu grupo então vem fazer parte do grupo Vip por apenas 15 reais mensais nem de 30 centavos por dia eu te ajudo a ficar milionário beleza esse foi o vídeo espero que você tenha gostado é desse seu like se inscreve o canal até até a próxima eu fui e aí e aí e aí e aí